Boa, semana passada a gente finalizou a desmontagem do sistema de freios do Fusquinha do Domingos. Hoje, um pouquinho antes da gente começar a gravar esse vídeo, eu já adiantei bastante coisas porque eu quero detalhar a parte de montagem das rodas, a parte hidráulica principalmente. Então, eu já consegui instalar quatro amortecedores novos que o Domingos trouxe. Tirei as peças do banho da NASA, separei tudo, está tudo seco já, prontinho para ser montado. Provavelmente a gente vai perder uma pecinha ou outra, ou por ferrugem, ou pelo fato de estar quebrada, mas é tudo coisa fácil de reposição. As lonas, a mesma coisa. As sapatas foram limpas e eu consegui rebitar as lonas. E já está tudo praticamente pronto para a gente fazer a montagem. Então, aqui, de uma forma bem resumida, a gente está com as lonas. Os dois flexíveis dianteiros. Os traseiros já foram instalados ali, aproveitando que eu estava mexendo nos amortecedores. Dois rolamentos de cada roda dianteira. Aqui a gente tem um cilindro de cada uma das rodas. Cilindro mestre. E a cebolinha de freio. Essa daqui é a dúvida de muita gente que assiste o nosso canal. Às vezes, quando eu estou fazendo uma revisão no freio e tal, eu faço uma montagem rapidinho. Ah, eu estou na ela, eu queria ter visto. Então, apesar de a gente já ter feito isso no passado, na série do Quindim, ou mesmo no Fusquinha do Leandro, eu vou fazer de novo agora bem detalhado. E a gente vai começar fazendo pela roda traseira esquerda. Bom, a parte traseira é mais difícil de montar do que a dianteira, porque ela tem a alavanca do freio de mão. E, por coincidência, justamente desse lado ela estava quebrada. Felizmente, a gente tem um pequeno estoque de peças usadas aí. E a gente vai usar essa daqui, que já viu dias melhores, está um pouco torta. Mas, pelo menos, ela tem essa haste aqui, que vai ajudar a segurar. Então, se a gente desconsiderar essa alavanca, as duas sapatas, elas são idênticas. Então, a gente tem que se basear na parte que tem esse corte aqui na parte de cima. Esse espaçador, ele também vai ter um corte aqui, e ele vai ter um corte aqui do outro lado. Esse que tem o terceiro corte mais recuado, ele vai apoiar justamente na alavanca do freio de mão. Eu não sei se nesse ângulo vai ser legal para mostrar, mas eu acho que sim, se é bem que eu consegui mostrar aqui por baixo. Ele funciona basicamente assim. Essa haste, ela serve basicamente para quando você puxar o freio de mão, dá para perceber que eu estou empurrando, em relação a esse espaçador, eu estou empurrando essa sapata contra o tambor. O que acontece? Quando ela estiver encostando ali, ela ainda vai ter esse espaço aqui para compensar. Então, por isso é muito importante a montagem perfeita dessa peça, senão o teu freio de mão nunca vai funcionar bem. Aqui a gente tem duas molas também, eu esqueci a outra, peraí Bianca. Em cada sistema de freios do Fusquinha, vão duas molas, igual essa daqui, duas molas de tração. Então, essa daqui ela vai ficar presa aqui embaixo, dessa forma. Sempre a mais, a que parecer mais fraca para a gente, ou seja, essa daqui ela tem o, o arame dela é mais fino do que essa daqui. Sempre a mais fraca, ela fica na posição das rosetinhas. E a mais forte, ela vai presa aqui na parte de cima, onde vai funcionar o cilindro da roda. Então, existe essa travinha aqui que prende a mola aqui, para ela não ficar batendo, não ficar fazendo barulho, e nem nada disso. A mola é perigoso a gente acabar se machucando com ela, então, todo cuidado é pouco quando você estiver encaixando aqui. Para você evitar um acidente, a melhor coisa é um alicate de bico, da forma que eu estou segurando aqui, faz um pouquinho de força, e encaixa ela aqui, dessa forma. A mais fraca, ela vai vir aqui na parte de baixo, assim. Então, a gente já está com o conjunto, que a gente pode chamar de conjunto mecânico do tambor de freio traseiro montado. Além desse conjunto, a gente vai montar essas duas rosetinhas lá no espelho de freio, que é o que vai dar a regulagem para a gente. Então, se a gente imaginar o cilindro de roda aqui, dependendo do diâmetro do tambor, vai precisar vir mais fluido de freio aqui, para... agora eu não consigo mais abrir com a mão. Para ele entrar em atrito com o tambor. Então, existe o recurso da regulagem das rosetinhas. E o que acontece? É uma forma da gente já deixar ela numa pré-posição, assim mais ou menos, para diminuir a distância entre o tambor e as lonas. Então, esse recurso a gente usa quando as lonas vão gastando, o tambor vai gastando, e o pedal de freio começa a ficar baixo. Aí a gente começa a mexer nas rosetinhas. Naturalmente, como a gente está usando tudo novo, lonas novas e tambores novos, a gente vai começar com a rosetinha o mais recuada possível, nessa posição. E o interessante é que quando a gente vai regular a rosetinha, depois eu vou encaixar ela ali no espelho, conforme a gente vai virando, o parafusinho dela, ele não se mexe, ele fica paradinho, e é isso que faz com que ele se afaste. E por que ele fica parado? Porque ele fica preso exatamente aqui. Então, quando a gente gira a rosetinha, a única coisa que consegue girar é essa peça de latão, ou de bronze, talvez, é a única que consegue girar. E é aqui que a gente vai fazer a regulagem. Então, vamos lá no espelho, Bianca. Um pouquinho antes da gente começar a fazer o vídeo, eu dei uma boa lavada nesses espelhos aqui, eu deixei o carro um pouco mais baixo, e eu consegui, com um desengraxante, um pincelzinho jogando um pouco de água, eu consegui deixar eles bem mais limpos, da forma que vocês estão vendo. Vou pedir para a Bianca mostrar em detalhes desse lado aqui, onde a gente vai encaixar a rosetinha. Normalmente, existe uma travinha de aço, aqui embaixo. Nesse caso, ela quebrou, ela não está aqui. Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, não tem como substituir a peça. Aqui do outro lado, como a Bianca está mostrando, a travinha continua. Qual é o, vamos dizer, o efeito que isso pode dar? Apesar de que eu acho que é muito improvável. Conforme você for rodando, ela vai girando. E, na verdade, eu acho difícil ela se decidir a girar para qualquer um dos sentidos, porque ela não vai ter uma força no sentido de rotação ali, forçando ela a girar. Ela só vai ficar apertada assim, e o tempo todo, porque ela está presa pela molinha mais fraca. Esse daqui é o cabo do freio de mão, que já está solto a alavanca lá dentro. Depois de montar as rosetinhas, eu vou montar o cilindro de roda. Aqui, claro, a gente tem que ter atenção para não usar um cilindro que não seja o da medida certa do carro. Infelizmente, a gente não andou com esse fusquinha antes, mas eu fiquei bem curioso para saber qual é o efeito que um cilindro de roda traseira tinha feito ali na dianteira. Aqui a gente está com o cilindro certo. Para conseguir rosquear o caninho, que traz o fluido, a melhor coisa é tirar o sangrador para evitar que a chave bata nele, entorte ou pior ainda, quebre com ele lá dentro sem você ter nunca usado o cilindro. Então, eu vou colocar ele aqui. Outra dica bacana é antes de apertar, antes de prender o cilindro aqui no espelho, é dar duas ou três voltas aqui do caninho, porque a gente consegue fazer pequenas manobras com o cilindro da roda e, às vezes, o caninho está em uma posição rígida e a gente não consegue fazer isso. Por exemplo, eu consigo mexer ele aqui até eu sentir que ele está rosqueando sem esforço nenhum. Não preciso apertar ele agora, antes disso, já que ele está fixo, já pegou a rosca que eu queria, agora sim eu vou travar ele no espelho com uma chave 13. Agora a gente consegue dar o aperto final no caninho, lembrando que ele tem que entrar com a rosca, além de limpar a rosca do caninho, se você for reaproveitar o mesmo caninho, a gente reaproveitou porque todos esses que eu reaproveitei da parte traseira, eu deixei no banho da NASA também e por dentro eles estão limpinhos. Então, aqui é a mesma coisa, sem excesso de aperto. Se é um caninho novo, como ele tem aquela pontinha cônica que se deforma, normalmente você precisa apertar um pouquinho mais, mas também é sem excessos e de preferência usando uma chavinha dessa de tubo de freio. Bom, aqui é o circuito hidráulico do cilindro da roda. Para lá a gente tem a parte hidráulica e aqui dentro a gente tem a parte mecânica do freio que está aqui. Essa é a roda mais difícil que tem de a gente encaixar, por conta do cabo do freio de mão. Então aqui a gente costuma dar uma voltinha desse jeito para ele ficar preso. E agora tem que tomar cuidado com a mola. Aqui eu já deixei o parafuso de regulagem da rosetinha na posição para receber a sapata. Ele recebeu uma. Está colaborando muito. Agora eu vou trocar de lado com a Bianca, vou do lado de lá para tentar encaixar o outro lado. Aqui a parte de baixo é sempre mais fácil porque a mola é mais fraca e essa onde a mola é mais forte é um pouquinho mais complicada. Por algum motivo, deixa eu ver se escapou daqui, o cabo do freio de mão está acionado. Eu preciso verificar lá dentro se a alavanca de fato está toda recuada porque ele precisa vir até aqui ou se o cabo está preso. A alavanca do freio de mão estava baixa, mas os cabos de aço não tinham voltado junto com a alavanca. Provavelmente porque no momento que a gente desmontou aqui estava tudo travado. Então agora a gente vê essa alavanca numa posição muito mais, vamos dizer, muito mais natural de descanso para ela. O que falta aqui, Bianca? Está faltando alguma coisa? Acho que não. Falta dois pininhos, um de cada lado aqui que parecem dois preguinhos com uma mola e um pratinho. E a função deles é manter, é um sistema muito primitivo, mas eu não sei se existe alguma coisa mais eficiente do que isso. É para manter a lona nessa posição, para a lona não ficar dançando assim aqui dentro. Então ele puxa e já trava a lona. Aqui dentro do espelho tem uns ressaltos para já apoiá-la, vamos dizer, na posição de descanso, porque ela tem que encostar essa superfície no tambor e jamais essa daqui. Parece um preguinho com uma cabeça achatada e ele vem por aqui. Essas peças eu sei que vende um kitzinho, se precisa trocar alguma coisa em qualquer auto-peça. E aí vem esse disquinho aqui, que a gente, com uma ferramenta, consegue encaixar e girar ele, ele trava nessa posição. Aí já fica mais difícil, ele tem que vencer a força da mola para fazer qualquer movimento. Esse daqui não, esse daqui tem um movimento grande ainda, mas a gente vai montar nele também. Vou colocar o sangrador aqui e só encostar ele com a mão. Por quê? Depois que eu estiver fazendo as outras rodas, na hora que eu me empolgar de fazer a... de abastecer o reservatório do cilindro mestre, se estiver aberto aqui, provavelmente ele vai descer por gravidade. E eu quero controlar essa descida do fluido para a roda que eu quiser. Eu não quero que fique fazendo sujeira aqui na oficina. Por último, e é um privilégio poder fazer um serviço desses, é usar um conjunto de tambores de freios novos. E por que é um privilégio? Porque é mais fácil de regular as rosetinhas, o resultado vai ficar melhor, a altura do pedal vai ficar mais alta e a gente não vai ter que ficar esperando muito tempo para a lona sentar no tambor. É mais rápido do que se a gente tivesse trocado somente as lonas. Olha aí como entrou. Perfeito. Esse barulho é normal. Por quê? Provavelmente uma das sapatas, ela está ou deslocada para baixo ou para cima. No momento que a gente pressurizar o sistema e que a gente der a primeira freada, que a lona fizer isso daqui, automaticamente ela vai se deslocar para pegar o diâmetro interno aqui do tambor. Então isso daqui não é um motivo de preocupação. Vou colocar a porca aqui para poder fazer do outro lado agora. Bom, e agora a gente vai montar o da roda dianteira. A gente percebe que a lona é mais larga do que a da traseira. Nesse modelo de fusca, ele usava uma traseira um pouquinho mais estreita. A partir dos anos 70, no quatro furos, ela fica exatamente a mesma lona. Então a gente tem essa sapata tanto para a dianteira quanto para a traseira. Com uma única diferença, esse cortezinho aqui é exatamente para receber o espaçador do freio de mão. Aqui no caso da dianteira, naturalmente a gente não vai usar. Então eu estou montando ela na posição que a gente vai montar lá. O que é importante a gente saber? O lado que vão as rosetinhas, que é aqui, a referência para quem está montando é sempre esses dois cortezinhos é o lado do cilindro. E o lado do cilindro é onde sempre vai receber a mola maior. Ou seja, essa daqui. E a gente percebe que para o bruxo dianteiro é uma mola muito maior do que a que a gente usou na traseira. Essa daqui, que é a mola das rosetinhas, é a mesma, é exatamente a mesma peça que a gente usou ali na traseira. Na parte de baixo, na parte das rosetinhas. Aquela que ficou presa nessa haste aqui, no espaçador, é um pouquinho maior do que essa, mas mesmo assim, bem mais fraca do que essa daqui. Então agora, não falta nada. Deixa eu ver, está tudo certo? Tá. A gente vai montar a parte hidráulica, o cilindro, sem caninho de freio, porque ali vai vir direto o flexível, que eu não montei ainda. A gente vai montar no momento que for colocar o cilindro mestre. Aqui eu já posso fixar o cilindro de roda, sem me preocupar com o caninho, porque na verdade é um flexível. Aqui a gente vai ter muito mais condições de direcionar o flexível do que a gente teria se fosse um cano rígido. Então aqui já está na posição, vou montar as duas rosetinhas agora. Essa daqui tem um jeito muito mais fácil do que a da traseira, porque aqui a gente não tem a parte do freio de mão. Apesar de ter essa mola muito mais forte, não adianta você tentar fazer isso aqui e ficar puxando igual um louco, que você só vai acabar se machucando. A melhor coisa aqui é a gente fazer isso, olha. Apoiar dessa forma, tanto na parte das rosetinhas como na parte do cilindro mestre. E empurrar. Ele já ficou praticamente no lugar. Eu só vou precisar pedir ajuda para a Bianca. Eu posso até soltar se eu quiser. Ela vai ficar parada porque aqui tem o limitador e aqui ela encaixou direitinho. Agora eu vou pegar os pininhos e já travar ela aqui na posição. Prontinho. Vou fazer a montagem agora dos rolamentos do cubo do eixo dianteiro, que são de fazer inveja hoje em dia provavelmente por uma caminhonete, de tão grandes que eles são. São maiores, inclusive, do que no tambor de cinco furos. O rolamento está aqui, é cônico. Os dois, na verdade, são. E a gente tem as pistas dos rolamentos. Aqui vai ser bem fácil porque eu não tenho... Como o tambor é novo, a gente não tem nenhuma pista encaixada aqui. Então, basta eu encaixar essa pista desse lado e a outra do outro lado. Apesar de eu não ter que tirar o antigo, a pista antiga, se ela estivesse aqui seria muito mais fácil eu colocar a nova porque bastaria eu apoiar ela por cima assim e ficar dando pancadas de forma alternada. Sempre tomando cuidado para ele não escapar e machucar aqui. Ah, a tonela não tem um pininho desse. eu uso uma chave de fenda velha ou que você tiver à disposição. E caso você precise tirar as duas pistas velhas que tiverem num tambor já usado, basta você bater nessa parte onde eu estou mostrando com a ferramenta. Bom, agora eu vou engraxar o rolamento. Uma etapa sempre polêmica porque sempre, sempre a gente faz alguma coisa errada. Nunca a gente engraxou do jeito que a sociedade gostaria que a gente fizesse. Eu costumo passar o máximo de graxa que eu pudesse e fazer a graxa entrar o máximo possível nos roletes para ela já ter uma carga de graxa lá dentro. Assim. E também vou passar um pouquinho dessa que sobrou na pista. Tem gente que lota esse espaço entre o rolamento interno e o externo de graxa. Eu não costumo fazer isso e normalmente quando eu desmonto algum disco ou algum tambor eu sempre tenho que limpar o excesso de graxa que tem ali. Então isso daqui eu acho que é uma quantidade suficiente e eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Antes disso eu já vou instalar o retentor aí. Antes de virar eu vou montar o retentor e apesar dele ser todo de borracha ou alguma coisa parecida ele tem um esqueletinho de metal por dentro. Então basta você ser cuidadoso com ele alternando as batidinhas dessa forma deixando ele rente com a superfície do disco e por último limpando toda a graxa excedente porque a graxa nunca vai combinar com o freio. Bom o mais importante é que aqui não tenha nenhuma molécula de graxa para não contaminar as lonas novas que a gente colocou. O outro rolamento está aqui e eu vou tentar colocar tudo de uma vez. o importante deixa eu virar desse lado aqui passar um pouquinho de graxa aqui no retentor mas só na parte interna dele é onde vai pegar no eixo para que ele não machuque na hora que a gente estiver encaixando. Olha lá. Prontinho. Mais fácil do que eu imaginava. Então agora eu vou pegar as porcas. Arruela. uma porca aqui é uma chave 27 o que eu vou fazer eu vou dar uma boa apertada mas uma boa mesmo para que caso a a pista não tenha encaixado perfeitamente esse aperto que eu dei ele vai ajudar olha ainda posso apertar mais porque ele está girando com relativa folga ó então agora depois dessa girada eu consigo soltar um pouco ele não precisa girar a ponto de você perceber que ele tem folga mas eu consigo perceber que ele não tem a carga do do rolamento é isso que aqui então essa é a posição inicial que a gente vai usar no momento que esse fusquinha começar a rodar depois de alguns quilômetros ele volta para cá a gente levanta e dá uma confirmada se de repente não acentou alguma coisa se não está folgado o importante se você deixar folgado agora você marca a tua pista de rolamento e você vai reduzir a vida útil dele se você apertar demais falando o rolamento vai assentar você vai também ajudar a destruir o rolamento muito mais rápido então o ideal seria que você conseguisse encontrar o meio termo do aperto antes de colocar contra a porca eu vou colocar essa travinha aqui e para encaixar ela direitinho eu vou dobrar esse pininho e fazer ele encaixar num chanfro que tem aqui ó a orelhinha dela já está dobrada vai entrar aqui não vai até o fundo claro quem vai levar quem vai convencer ela aí até lá é agora no momento que eu aperto a porca essa vai ser uma trava uma chapinha a gente vai apertar a porca interna e a outra a porca externa prontinho então agora basta eu dar uma pancadinha nessa chapinha para um lado externo ou interno e aqui a mesma coisa bom agora que as quatro rodas estão montadas a gente vai montar o cilindro mestre um cilindro mestre simples estou já com os dois caninhos de freio que dessa parte eu vou trocar dois flexíveis novinhos e eu vou começar fazendo a instalação do cilindro mestre na sequência eu vou colocar esses dois caninhos talvez eu possa até encaixar o cilindro mestre com eles já rosqueado aqui que vai facilitar e a última conexão que a gente faz depois que a gente rosquear o flexível em cada um dos cilindros de roda dianteiros vai ser essa daqui porque a gente não consegue girar o girar o flexível depois que ele está apertado desse lado e a única coisa que a gente vai conseguir girar é a porquinha de cada um dos tubinhos de freio bom, aqui não tem muito segredo a gente montou os dois caninhos e por último o flexível em cada um dos cilindros de roda e essa é a última conexão que a gente vai apertar a Bianca me ajudou eu já coloquei um pouquinho de fluido aqui infelizmente a gente está sozinho aqui na oficina e ela não vai conseguir mostrar, mas a gente vai fazer uma sangria bem rápida ela vai ficar dentro do carro a gente vai começar pela traseira direita traseira esquerda dianteira direita e por último a dianteira esquerda sempre começando o mais longe possível do cilindro mestre então a gente vai mostrar como é que está o pedal de freio agora sem freio porque apesar do sistema hidrálico estar completamente montado os quatro sangradores apertados a gente tem ar dentro do sistema e o ar a gente consegue comprimir ao contrário do fluido com fluido que não dá para você comprimir no lugar do ar a gente já tem o pedal numa certa altura aqui a tonela está baixa ainda que não sei o que dois motivos primeiro a gente ainda precisa regular as rosetinhas e segundo e talvez mais importante antes até mesmo disso a gente vai precisar andar um pouco pelo menos cinco ou dez quilômetros para as lonas assentarem para as sapatas elas se encaixarem nesse sentido no tambor e esquentarem um pouquinho aí depois disso provavelmente o pedal vai descer um pouquinho porque a gente vai tirar toda a aspereza natural da lona mas ao mesmo tempo pelo fato de ela poder ficar mais próxima a gente vai conseguir fazer um ajuste nas rosetinhas para manter o pedal numa altura mais mais aceitável bom ele ainda não liga mas já é uma grande evolução a gente conseguir empurrar ele e perceber o quanto ele ficou macio muito diferente de quando a gente colocou ele no elevador ainda tem muito trabalho pela frente apesar da parte de suspensão na questão dos amortecedores já está finalizada a parte de freios também está finalizada a gente ainda precisa mais para frente fazer o engraxamento da suspensão verificar a folga no embuchamento mas isso eu vou fazer depois que eu der uma boa lavada nele principalmente nessa parte da frente aqui que está cheio de sujeira acumulada não somente aqui como na parte traseira no conjunto mecânico motor e câmbio e a próxima etapa muito provavelmente vai ser a gente descer o motor sim no lugar de fazer aquela intervenção tirar capa de ventoinha trocar borrachinha de radiador de óleo a verdade é que aqui fica mais fácil com a conveniência do elevador a gente baixar o motor para poder já verificar retentor trocar tudo de borrachinhas que a gente puder ali para que a primeira partida depois do coma seja o mais suave possível muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem tchau tchau tchau